Na questão do mineiro desconfiado, por que você acha que veio esse estereótipo? Eu acho que é porque o mineiro fala baixo. A forma do mineiro falar, ela é meio pra dentro. O do Recifense, por exemplo, é bem pra fora. O Carioca. O Carioca fala te intimidando. Ele vai indo pra... O mineiro, ele vai meio retraído, assim, ele vai falando. Você tem que comer o queijo do Mercado Central, o queijo lá é bom demais. Ele é mais pra dentro. Então, o povo de fora tem uma percepção de falar, esse cara tá escondendo alguma coisa. Ele tá escondendo alguma coisa. Não é nem que ele é desconfiado. É, eu acho que é mais uma percepção de fora, porque o mineiro... Por exemplo, o mineiro, ele não é de cantar a vitória também. Eu não vejo muito, apesar de ele saber que o queijo dele é melhor. Mas você fala assim, nossa... Ele não é metido. Esse queijo é muito bom. O cara pensa... Aí o mineiro fala, nada, esse queijinho, isso aí, vai lá na roça. Simplesinho. Toda semana sai um queijo desse. Ele não quer fazer parecer que é uma coisa incrível. Apesar de ser. O mineiro faz, assim... Esse cara fala, não, passei agora. Esse não tá nem bom. Ele vai tentando diminuir, entendeu? Então, esse jeitinho do mineiro, pra quem é de fora, eu acho, que passa a percepção dele estar... Não é possível, esse cara tá escondendo alguma coisa. É, é verdade. Então, ele vai diminuindo ali. Essa cachoeira... Essa cachoeira é bonita, né? Mas aqui tem... Ó, só aqui em Sabará tem mais oito. A gente tá até pensando até em cancelar essa aqui. Essa aqui já tá muito a cachoeira. Então, ele vai... Mas eu acho que, no fundo, isso é uma... O mineiro não é bobo. Isso é uma maneira dele fazer o cara ficar doido. Não é possível. Você tem mais cachoeira? Essa aqui, neném, é mais bonita, viu? Essa aqui é as quatro mais feias que tem aqui. Tem umas oito melhor que essa. Porque hoje tá mais nublado. Mas no viado, eu não vou te levar lá. Então, assim, esse jeitinho do mineiro, ele é um jeitinho de espizinhar o cara. Estratégico, né? É estratégico, é estratégico.